Duel Shop! Cartas Jú-Giôs seladas e abusas. Use o cupom de desconto do canal e aproveite. Link na descrição. Se você quiser chegar aos 10 mil seguidores lá pra fazer o Arrasta Pra Cima, eu agradeço. Se você também seguiu o Zé. Opa, agradeço também. É na descrição do canal. Também adoraria o Arrasta Pra Cima. Lembrando que essa aqui é a minha estreia, 5. Estreia com meu deck de zumbi, talvez, né? Pode não ser, vai que eu posto outro. Enfim. Deu 4 meu, tá? Não sei se você já pegou. 4 contra 5? Vai. É, tu escolhe. Eu também, eu nunca enfrentei esse deck, tá? Pra mim é novidade, vamos ver o que acontece. É, e agora? Eu não sei como enfrentar o deck. É baseado no deck estrutural Ordem Zumbi. A maioria das coisas daquele deck. Alguma coisa diferente que eu adiciono aí por fora, mas a essência é a mesma. Eu começo. Duelo. Duelo. Hora do duelo! É, não sei... Vamos lá. Eu não sei se for a melhor decisão. Opa, até vou, o Liv tá novo aqui, as cartas... As cartas estão prontas. Zumbi saindo do túmulo. Meu Deus do céu. Eu vou ativar primeiro aqui, Enterro Tolo. Para a carta clássica, eu mando... Um deck de zumbi, né? Manda um demônio aqui para, uma coisa, né? Estou mandando aqui o meu abanchido necromundo para o cemitério Ela tem um efeito no campo, mas eu vou ativar o efeito dela rápido Que eu posso banir ela do campo ou do cemitério e ativar um zumbi ward diretamente da mão ou do deck É efeito rápido, eu poderia fazer isso na sua vez também Ah, eu vou deixar a minha abanchida e eu ainda não vou ativar ela, não perjo muita necessidade Mas eu vou ativar o Goblin e o Experiente Estou ganhando galera, é nóis, a vantagem é minha Tá, você vai ganhar mil e eu vou matar Desculpa aí se eu sou tão bom, já comecei que não vim Então lá, comprei Eu vou ativar agora Destruição de carta Que tá podendo né então É verdade Nossa, é a primeira vez que alguém lança essa carta em mim Que não é na época dela assim Eu vou mandar para o meu cemitério aqui, o Mishiranui, o meu Mezuki e a minha Banshee Que eu acabei de comprar Que beça, seu babaca, meu irmão tava bem legal Tenta, eu descarto o 5 e puxo o 5 É Eu vou ter que descartar, olha o que ele me faz Eu vou ter que descartar o Santuário do Dragão Vou ter que descartar a Ravina, vou ter que descartar o Choro de Prata Vou ter que descartar meu Honest E vou ter que descartar a carta que eu só tenho uma Que é o Guardião da Ordem Que eu tava ansiosíssimo pra usar Porque eu nunca venho na mão Eu tô louco pra usar Eu nunca consegui usar Eu achei que dessa vez eu ia usar e é mentira Caraca, ele foi muito certeiro Foi muito, nossa Muito certeiro Eu tava com medo Mas será que ele vai ter os dragões que eu vou mandar para o cemitério, cara? Não Nossa É, se tivesse um Zarco da Coragem aí eu ia começar ativando Nossa Eu compro 3 porque eu mandei 3 Deu bom Mas peraí, deixa eu ver, o que que tu mandou? Eu mandei a Banshee, o Mezuki Mais uma Banshee É, mais uma Banshee, o Mezuki e o Shiranui E o Shiranui, tá Ah, só tinha esses 3? É Então tu vai puxar 3 Eu vou puxar 3 Vou puxar 5 Ai, pô, achei que ia Mas, veja, veja, ele veio, tá Ele veio, ele veio Ele veio, olha que lindo Nenhuma das cartas que tu mandou ativa no cemitério Nenhuma Nossa Nenhuma tu tira proveito, né Nada Vamos lá Quem sabe eu venho com uma 5 melhor agora 3 E 7 Muito bem, agora eu vou ativar aqui Zé Ele mudou minha mão Transformação Não sei o que esperar desse jogo Eu faço o que eu falo Eu busco um Que idiota Eu busco um zumbi Não, oh, melhor do ela Só por causa disso aqui O cara, o cara, o cara tava muito confiante na mão Eu olhei essa Essa hand destruction Ah, cara Tem potencial Então eu falo com o Zé Essa mão tem potencial dele Ah, potencial é que é uma merda Então É, que tu não sabe, né Que vai deitar nisso Tá Eu vou ativar, então O meu zumbi World Todos os monstros do campo e do cemitério Se tornam um zumbi E nenhum deles só pode invocar monstros Provocação, tributo Exceto com os zumbis Eu não sei se faz tributo É que assim Não é mais dragão É zumbi Vixe Isso pega Nossa, isso vai atrapalhar muito Ah, aquela mágica que bane Pra salvar um dragão Não, pra tudo O efeito de invocar dragão Acabou Eu tenho duas banshee no cemitério O campo tá ativado E eu tenho mais duas banshee Então tá Tudo sério Ó E a gente faz o seguinte agora Cara, como eu tô descobrindo esse baralho e tal Eu vou ativar, então O Mezuki Eu vou banir ele E vou trazer a minha banshee Mesmo A minha banshee Agora eu vou ativar aqui o livro da vida Eu escolho um zumbi no cemitério E o monstro do cemitério do oponente Eu invoco o meu E bando o do cara Então eu vou trazer o meu shiranu Sobretário Ah, o efeito do Mezuki aqui Quem não entendeu o efeito dele Ele se bane E eu escolho um zumbi no meu cemitério E invoco E eu faço isso quantas vezes eu quiser Se eu tiver mais Mezuki no cemitério Então beleza Eu tô Eu vou dar É que eu tô errando a ordem aqui Mas enfim Eu vou banir esse aqui Eu acho que não vai ativar nada Não tem nada que ativar Beleza Tem uma carta na mão Mas eu queimei muita coisa Até agora E agora eu vou ativar o efeito do Shiranui Que é só o primeiro efeito O segundo eu nem vou usar Que eu ofereço como tributo um zumbi E eu invoco um regulador zumbi De zero de defesa do meu deck Então eu vou tributar a Banshee E agora eu vou invocar aqui Pro vocação especial O meu unizombi O modo de ataque Aqui pelo efeito do meu shiranui Grande escolha Meu unizombi ele tem um efeito Que eu posso escolher o monstro Face up no campo Descartar uma carta E se eu fizer isso Eu aumento o level em 1 Só que eu vou ativar o segundo efeito dele Que é Eu posso descartar uma carta Não Eu escolho Um face up monstro No campo Daí monstros que eu controlo Não podem atacar pelo resto do turno Mas como o primeiro já era Exceto os zumbis E daí eu envio um zumbi monstro Do meu deck pro cemitério E se eu fizer isso Eu aumento O nível do alvo Em 1 E só posso Enfilar isso uma vez por fim Eu não sei realmente Se é a melhor opção Mas é porque É tudo pelo combo Então eu estou ativando o efeito dele E eu vou escolher Pode ser um face up monstro Pode ser ele mesmo Ou cheirar a noite Cheirar a noite Vai pra 5 Pode ser Cheirar a noite E daí Não preciso atacar E daí eu não preciso Escargar a carta da mão Mas daí eu vou milar agora Eu poderia mandar um outro Mas como eu quero fazer Aproveitar aqui pra fazer 5 Eu vou mandar O meu rei da condenação O bala é droth Isso aqui Eu já vi que incomoda Ele volta Ele volta Ele é tipo grafo Ele volta Já enfrentei Acho que no Google Pro Não sei Isso aí que incomoda Tá E daí eu vou aproveitar Então que é 5 e 8 E eu vou fazer um clássicozinho Aqui do primeiro turno Acho que foi na Drago Stardust Drago Zumbi Tá com uma rompida Não, põe aqui Põe aqui Vou botar aqui Não, não vou botar ali Não sei na real Bloquear a zona Não, Stardust todo mundo conhece Se o oponente tiver algum efeito De destruir cartas no campo Eu posso tributar ela E negar a ativação E no final do turno Ele volta Então é mais pra proteger O meu zumbi world Aí o Barty Trot Ele tem um efeito Que ele vai ser ativado No próximo turnê Hum, assim Beleza Então o Stardust tá no campo Zumbi world aqui Tem uma na mão Vai, pode ir Vou comprar aqui Com a minha nova mão Que eu estou processando Que fazer Tá bom, faz de apoio agora Calma, cara Faz de apoio É o efeito do Barty Trot Aqui Se eu controlar Um zumbi world face up Eu posso focar ela Em modo de defesa Daí eu posso Vai uma vez por turno E daí uma vez por corrente Uma vez por corrente Quando o monstro zumbi Ativar os efeitos Exceto essa carta Eu posso ativar Um dos seguintes efeitos Ou eu nego o efeito Ou eu bando um monstro No campo ou no cemitério O que acontece Parece que foi um meio confuso Se eu ler um efeito de zumbi Todos os monstros são zumbis Então dança Se eu invocou um monstro Ativar o efeito Eu posso dar o efeito dele Resposta Aí eu posso negar o seu efeito Ou banir o monstro No campo ou no cemitério E daí depois eu posso ativar Esse efeito de novo Daí tu invocou outro monstro Ativa o efeito E aí eu posso fazer de novo Só que eu não posso repetir O mesmo que eu fiz Se eu neguei o efeito Agora eu só posso banir E daí depois já era E depois não pode mais fazer Durante o turno E se eu tirar ele Tu não pode reviver No mesmo turno Com o efeito dele Não Ele só volta na fase de apoio Tanto na minha quanto na turma Desde que tu controle o zumbi O zumbi Tá Ou seja Ele vai estar todo É porque tem umas banshee No cemitério É É que assim Tu já tem três no mundo hoje Um aqui Exatamente Tu já tem três Só que eu só posso ativar dela Uma vez por tudo Então é isso Qualquer dúvida É só ler a carta Tá em português Provavelmente Ou procurar na internet E eu montei bem o campo Né Aham Vai pra baixo Três pra baixo Ah mas tu vai jogar Não vai né Ou não Três pra baixo Três pra baixo Eu não tenho dragão cabeça Alguém Transformou todo mundo em zumbi Ele fala Ele quer que eu jogue Eu jogo Claro É que eu vou invocar O meu paladino de zumbi Agora tu zumbi Vou invocar ele Beleza Tô tentando fazer o efeito De equipar Porque no meu deck Ainda é dragão Ele vai equipar Um dragão do meu deck No meu deck Beleza No meu deck ninguém mexe Tá Não vai responder Não Pode Então vamos equipá-lo Com alguma coisa Pra colher o deck Eu não sei o que eu posso fazer Pra lidar com isso Eu realmente não sei Só vamos seguir o ar aqui E mostrar Que tem Felder Tem noção Do que tu tirou Assim Tu tirou Caraca Ele não aceitou ainda Tá ligado Nossa É que assim Doeu muito É que assim Além de tirar aquilo É tudo zumbi Por que Eu Tu que aceitou Esse duel Claro Vamos fugir Eu também quero conhecer O deck Mas Eu vou pra fase de batalha Não conheço ninguém Então Encerra a fase de batalha Se ele não vai Não dá pra fazer nada Mas tu setou 3 ali Tô meio cabreiro É só o que dá pra fazer? Vai Porra Eu espero que tu fosse ativado Porque eu tava guardando o efeito dele Não sabia disso Beleza Burlei o trouxão aqui Tá logo Eu vou eu Ai ai Que grave engraçado Cara Porque agora Eu vou dar normal Do meu florescer gigante Ele é zumbi regulador E tal E eu vou Fazer Link Link não Síncrono O 8 do Stardust Aqui dá 9 E daí eu vou fazer O meu Dragão Mecha Vermilion Meu Deus Que que é isso Tá ligado Nossa Beleza Eu invoquei aqui Mas ele ainda não vai Tivar o efeito Já explico ele Mas agora eu vou ativar o efeito Do florescer gigante Quando ele é enviado pro cemitério Eu posso banir ele Do cemitério E como eu controlo O zumbi hoje Eu posso invocar Do meu deck Um zumbi nível 5 Ou mais E pelo resto do turno Eu não posso As invocações Além de zumbi Então Eu ainda já fiz O meu Máquina aqui E já vamos pegar Aqui o meu Barclote De novo Balletroach Passei meu Balletroach Pra mod de ataque Beleza Agora eu vou ativar o efeito Do dragon mech vermilion É 2.800 2.800 Só que Eu posso Banir o regulador Da minha mão Do meu cemitério Ou do meu campo Virado pra cima E escolher uma carta No campo E destruir E se essa carta Aqui Sincro For destruída Por efeito de carta Ou enviado Para o cemitério Eu posso escolher Um dos meus reguladores Banidos E adicionado pra minha mão Então eu vou Ah esse que foi Banido pelo efeito dele E agora eu estou Banindo o unizombi Aí agora eu vou pipocar Eu vou ativar Essa aqui Virada pra baixo Essa do meio Tá destruindo essa Pelo efeito dele É Tá Eu vou ativar a resposta É o santuário Dos artefatos Tá Eu invoco por invocação especial Um monstro artefato Do meu deck Eu só posso ativar Um santuário Por turno E eu não posso Conduzir minha fase De batalha Mas a vez é dele É Tá E aí entrou o plus Porque ele Ele selecionou como alvo Para destruir Se este card Em posse do seu dono For destruído Por um card Do oponente Eu posso escolher Um card no campo Para destruir Então Vai destruir quem? Primeiro eu vou Resolver o efeito de invocação Vai fazer corrente Alguma coisa ou não? Se invoca do deck Mas daí É in situ Não é Tipo É que eu ativei Em resposta Para trazer o efeito de invocar Vai resolver esse E depois vai resolver A tua destruição Quando destruir Ela vai para o cemitério Ela vai ativar Para destruir uma casa Ah tá O de destruir É Isso É outro efeito Isso É um outro efeito dela Eu vou ser obrigado Então a usar a Ashe Para eu não invocar do deck Para tu não invocar do deck Tá Beleza Para quem não conhece a Ashe Nega tudo e pronto Ela tem coisa Ela nega três coisas Mas eu descarto ela da minha mão E daí Eu nego A invocação dele do deck Ele nega outras coisas Mas eu estou usando É uma invocação de deck 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 Aí beleza Aí resolveu Ele destrói a carta E quando ela é destruída Eu posso escolher uma carta Também para destruir Justo Né Ela só nega né Ela não destrói Ela não destrói Então só É Mas o teu bicho destruiu essa Daí ela vai ativar no cemitério E agora eu posso escolher uma carta Para destruir E tu Putz Agora tu tem dois Esse belos Não sei o que Aí A belot Mas ele volta fácil Tá ligado Sim Não vale nem a pena É monstro Que destrói Uma carta Vamos ir gastando Esses campos dele Destrói Hum Espertinha Vamos ver Vamos ver Ai você é guerreiro Por um momento Seu lindo Não vou tirar Fido da Banshee Vamos lá Vou atacar Aí Banshee Ataca O teu Qual é o grande aí? Tá 2.800 2.700 Também 1.100 1.100 Tá Tô atacando com o dragão mecha vermelho 2.700 2.800 De novo Fiquei com 2.400 É Poupa o recurso Sem problema Vai pode ir mesmo Comprei a carta Mas eu tô sem carta na mão Olha só Sim Limpou isso aqui Ainda bem que eu posso Eu fico assim Ainda bem que dá pra ativar Coisa no cemitério Eu vou aproveitar Essa pequena janela Esse pequeno momento De generosidade O que você quer mostrar Que é o estrategista Mas eu sei que ele quer Estar sendo generoso Porque agora eu posso Ativar o retorno De cenas de rã Eu tenho que escolher Um monstro Do tipo dragão Aí já tá assim Tipo dragão Escreto na carta Tá Obrigado Não vou deixar Obviamente né Mas eu já faço O alvo antes Que é o felgon Que tá aqui Então tu faz o alvo Beleza E daí eu tô ativando Aqui o efeito da Banshee Eu bando ela Do meu cemitério E eu ativo Um zumbi word Da minha mão O deck Aí a partir do momento Que ela entrar aqui Eu perdi o alvo Porque ele é mais dragão É Não pode resolver Cara Se tu matar meu zumbi Hoje Eu já não faço mais nada Porra É um deck bom Mas é um deck Que depende muito De uma carta a campo Não é depender muito Mas É sério Eu não posso fazer nada Tu já botou Tudo no zumbi de novo Não posso ativar nada Não tem zumbi Não tem dragão Vamos lá Dragão meca Vermilhão Eu tô banindo aqui Vou banir minha Ashe Ai E vou pipocar isso aqui Isso aqui? É Quando o oponente Destrói o artefato Foice Ele se invoca Especialmente do cemitério E se essa carta É invocada Especialmente Durante o turno do oponente O oponente O oponente não pode fazer Invocação especial De monstros Do extra deck Até o final Desse turno Não ia invocar não E quando ele é destruído Aí ele ativa Então eu vou ativar O efeito do Barletrote Então Tá O efeito Vou negar o teu efeito Então Ah, então negou Nega e destrói Não, só nega É, mas ele tá no cemitério Vai continuar Não, assim É só pra saber Se vai ser banido Ou fácil Então, sim Ok Então tá Agora Você tá com 2.400 Né, meu amigo? Tô com 2.400 Eu vou atacar Então com o Barletrote Pra finalizar, então Mas aqui vai até a luta, amigo Olha Na declaração do seu ataque Sabei Eu ativo outro sintoário Na esperança E que eu não tomei outra hash Não tenho hash Foi? Foi Vai ter foice sim O cara não vai invocar O Felgrind, velho Não, não posso invocar o dragão Já que ele não diz nada do tipo Isso aqui eu consigo invocar Tô agitando batendo Morreu Deu? Deu Então tá Agora O meu paletrote Vai finalizar o trabalho Finalizou o trabalho Finalizou? Finalizou Não tem como Não tem como No heavy dragons Tentamos, gente, trazer outro jogo Mas a gente achou que na nossa cabeça Fosse dar um jogo mais equilibrado Mas foi divertido de assistir, sabe? Só topei o desafio Challenge a ser Mas vai ter um outro De zumbi Já vamos dar spoiler aqui Porque isso aqui vai sair antes Provavelmente Que é Zumbi contra Oi? Antes Banhabis PK Ah, sim Vai ter no futuro Então fica esperto Eu acho que realmente Promete É verdade E é isso aí Se cuida, galera Abraça o cabelo Falou Tchau 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 Tchau